E essa, Lord Vader, foi a última vez que eles apareceram em nossos visores. Considerando os danos que tiveram, eles devem ter sido destruídos. Não, Capitão. Eles estão vivos. Eu quero que todas as naves disponíveis vasculhem o campo de asteroides até os encontrar. Lord Vader. Senhor Almirante, o que é? O Imperador manda quem entra em contato com ele. Tire a nave do campo de asteroides para termos uma transmissão clara. Sim, meu senhor. Quais são as suas ordens, meu mestre? Há um grande distúrbio na Força. Eu também senti. Nós temos um novo inimigo. O jovem rebelde que destruiu a Estrela da Morte. Não tenho dúvida de que este rapaz é o filho de Anakin Skywalker. Mas como isso é possível? Siga seus pressentimentos, Lord Vader. Saberá que é verdade. Ele pode nos destruir. Ele é apenas um garoto. Obi-Wan não pode mais ajudá-lo. A Força é poderosa dele. O filho de Skywalker não deve se tornar um Jedi. Se ele não se converter, poderá se tornar um forte aliado. Sim. Ele seria de grande valor. Pode ser feito. Ele se juntará a nós ou morrerá, Mestre. E agora deve-e ir no Fill smando no marco na зах夠 para não. Não Бons-tá-Faica. Agora deve-e ir lá. Então, aminteco,imente. Пом parou. Obrigado.